Que alegria nos encontrarmos nesse dia especial, dia 23 de dezembro, sexta-feira. Alegria estarmos juntos com você nessa semi-véspera do Natal. Amanhã já é a véspera do Natal, mas nós estamos com o coração cheio de alegria, porque nós sabemos da presença de Jesus, nós estamos já na expectativa do Senhor que vem. Nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, recordando ao nosso coração que surgiu para nós uma esperança, nasceu para nós um menino, graças a Deus. Essa é a alegria do nosso coração neste dia de hoje. Padre João Marcos, sua bênção, que alegria rezar com o Senhor nesse dia. Deus abençoe, Dani. Uma alegria estarmos juntos na sexta-feira, né? Porque não é comum nós estarmos juntos na sexta-feira. Não, sexta-feira. Essa foi novidade e providência. É presente de aniversário para mim, que o meu aniversário é amanhã? Então, rezando com o Senhor hoje, já é o presente de aniversário. Deus abençoe, parabéns. Muito obrigada. E que bom fazer aniversário próximo do aniversário de Jesus, né? Mas que bom estarmos juntos nesse dia. E que bom estarmos juntos com você, que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Uma alegria estarmos juntos nesta hora. Nós queremos acolher todos aqueles que nos acompanham, de tantos lugares, de outros países também, que rezam o texto. Os jovens, as crianças, os adultos, os anciãos, as famílias. Queremos colocar a sua vida, as suas intenções, já aqui diante de Nosso Senhor, aqui no Santuário do Pai da Misericórdia. Queremos colocar a sua vida. É muito bom estarmos juntos. É muito bom rezar, né, Dani? É muito bom meditar a Palavra de Deus, mas também rezarmos o Santo Texto juntos. Celebrar o Dom da Vida em oração é o melhor presente que temos, não é? É o melhor presente para nós, aniversário. A gente quer também lembrar que é aniversário do Leozinho amanhã, né, Léo? O Léo e o Celso são os companheiros do dia 24. Também a Gabizinha, a Gabi do Leandro também, é aniversário dela. Fico muito feliz. Meu noivo está ali, ó, rezando. É uma alegria também estar em família, reuzando o Terço da Misericórdia. É uma alegria muito grande. E como é bom estar reunido em oração. Nessa véspera de Natal, nós até podemos fazer o convite, né, Padre João Marcos? É um tempo em que as famílias estão reunidas. Lá em Barbacém, na festa, já deve estar começando. Todo mundo na expectativa. Também lá no Sul, todo mundo lá no Paraná, está todo mundo reunido, Padre? Vou celebrar no dia de amanhã, à noite, vou estar celebrando o batizado do meu sobrinho, lá na minha terra. Olha que beleza. Meu Deus do céu, é uma alegria. Família toda reunida. Então, quero convidar você também, neste momento, convidar as pessoas da sua família para um momento de oração. Para que nesse momento, nascimento de Jesus, que Ele nasça no coração de cada um da nossa família. Que essa alegria do nascimento de Jesus aconteça em nós. Por isso, eu lanço um desafio. O desafio é o seguinte, que você, na noite de Natal, amanhã à noite, convide a sua família, reúne a sua família e faça um momento de oração. Você pode dizer assim, olha gente, vamos nos reunir agora para pensarmos no instante, no nascimento de Jesus. Ele que veio uma primeira vez e é o nosso Salvador. Mas Ele que virá uma segunda vez. E é essa que nós estamos esperando. Essa vinda gloriosa do Senhor. O nascimento de Jesus, durante todo o advento que nós vivemos nesses dias para trás, nos motivou justamente a esta reflexão sobre a vinda gloriosa do Senhor. Então, convide mesmo a sua família a rezar, convide, faça reunião em família. Se tiver um sacerdote na família, tem missa e tem oração. Mas se não tiver, né, Padre João Marcos, faça oração também. Participe da Santa Missa, né? Isso. Quase sempre nas comunidades e tem a Santa Missa já no dia 24 à noite, no dia 25. Muito importante que nós participemos aí na comunidade, junto com toda a comunidade, para depois sim, aí a ceia de Natal. Mas também, Dani, que gostaria de acolher o povo de Deus que vem rezar conosco, que está aqui no santuário. Gostaria de acolher cada um deste povo de Deus, em tantos lugares que está aqui. Gostaria que vocês também acolhessem, se acolhessem o irmão que está ao seu lado, com uma salva de palmas. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à Canção Nova. Você que veio rezar este terço conosco. Deus abençoe. Muito bem-vindo mesmo, rezando este dia, neste dia, nesta sexta-feira, aqui conosco. Isso mesmo. Já vamos preparando o nosso coração para mergulharmos na misericórdia através do Diário de Santa Faustina. Esse trecho que nós vamos meditar agora, que o Padre João Marcos vai meditar para nós, seja também luz na nossa vida, luz para os nossos passos, no caminho que o Senhor nos conduz e nos indica, através desse trecho do Diário de Santa Faustina. E o número é o 528 do Diário de Santa Faustina, 528, que diz assim, Na sexta-feira, durante a Santa Missa, quando a minha alma estava inundada por uma divina felicidade, ouvi na alma estas palavras. A minha misericórdia passou as almas pelo coração divino de Jesus, como um raio de sol através de um cristal. Senti na alma e compreendi que toda a aproximação de Deus nos é dada por Jesus, nele e por ele. A felicidade que Santa Faustina estava aqui sentindo, é porque ela tinha intimidade com Jesus. Ela tinha amor a Jesus, ela tinha proximidade, mas principalmente essa intimidade por Jesus. Por isso que ela diz aqui, durante a Santa Missa, quando a minha alma estava inundada por uma divina felicidade, ouvi na alma estas palavras. A minha misericórdia passou as almas pelo coração divino, pelo coração divino humano de Jesus, como um raio de sol através de um cristal. Senti na alma e compreendi que toda a aproximação de Deus nos é dada por Jesus, nele e por ele. Por isso que nós rezamos em cada Santa Missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque a nossa fé, ela é Cristo-centre. É no Cristo e por Cristo, Ele que nos conduz ao Pai. É esta fé em nosso Senhor Jesus Cristo, neste Deus de amor, de misericórdia, em Jesus misericordioso, é que o nosso coração vai se enchendo, vai sendo preenchido. Que nesse dia, próximo do Natal, o seu coração possa ser preenchido pelo amor de Deus. Por essa felicidade que Santa Faustina sentiu aqui numa sexta-feira, durante a Santa Missa, ela diz de uma divina felicidade. Talvez você esteja sentindo, talvez, uma tristeza chegando no Natal. Pessoas que perderam, às vezes, a antiguirismo no dia do Natal, nas vestes do Natal. Nesses dias eu conversava com uma pessoa, ela diz, padre, o mês de dezembro, para mim, é um mês sem sentido, porque eu perdi a minha mãe no mês de dezembro. Mas nós acreditamos no Deus da vida. A nossa fé, ela nos garante a vida eterna, a verdadeira vida. A nossa esperança está num Cristo vivo, ressuscitado. Nós não paramos na morte. Sentimos saudade, sim, mas no nosso Deus, no meu pai também. Meu pai faz aniversário, meu pai já faleceu, no dia 31 de dezembro. E nem por isso nós somos tristes lá em casa. Nem por isso a virada de Ana em casa, ela não tem sentido. Pelo contrário, sentimos saudade, porque nós somos gente, lógico, mas tem sentido assim a nossa vida. A nossa vida tem sentido, porque nós acreditamos em Deus, acreditamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenha certeza, hoje Deus entra na sua vida de uma forma diferente com esse texto do diário, porque Ele é o sentido da nossa caminhada e esse Natal, que o Senhor, Cristo Jesus, possa nascer na sua vida e no seu coração. Jesus, eu confio em vós. Quero convidar vocês que estão aqui no santuário a ficarem de pé. E nesse clima de oração, nesse momento em que o nosso coração já está aqui, colocando Cristo no centro, é como a meditação de hoje. Quando nós colocamos Cristo no centro dos nossos pedidos, das nossas intenções, aí tem sentido. todas as coisas renovam o sentido. Por isso quero convidar você, nesse momento, aí apresentando os seus pedidos, vocês que estão aqui, convido vocês a estenderem as mãos, apresentando ao Senhor os pedidos do seu coração. Tanto são os pedidos que nós trazemos, mas apresente de uma maneira nova, de uma maneira lembrando que Cristo é o centro. Eu apresento esse pedido, Senhor, mas eu sei que o Senhor é o centro da minha vida. O Senhor é o sentido da minha vida. É de Cristo, por Cristo e em Cristo todas as coisas. É o Senhor. Por isso que nós apresentamos com fé e com confiança. Nós apresentamos também nesse dia, como já disse, os aniversariantes, apresentamos aquelas pessoas que neste momento perderam algum ente querido e que nesse momento sente o coração partido, dilacerado, lembra da presença de Cristo na sua vida. Apresentamos também todos os enfermos, todas as pessoas da nossa família que durante esse ano de 2016 viveram uma luta por causa de alguma doença em sua saúde, nós apresentamos aqui também. Queremos apresentar também, Dani, todos os pedidos das caixinhas de oração, todos os pedidos das pessoas que nos mandaram para nós aqui, no nosso e-mail, no Facebook durante este ano, aqui na Gota da Misericórdia, nossas caixinhas de oração, nas barquinhas de oração aqui na Canção Nova, aqui na nossa barca de oração que está lá no Centro de Evangelização, quantos pedidos, milhares e milhares de pedidos nós queremos apresentar nesta hora. Todos esses pedidos, essas intenções. Você que mandou o pedido de oração, tenha certeza, esse pedido não é em vão. Nós aqui, além de apresentar e aqui nos momentos de oração, apresentamos nas santas missas, depois de um mês nós colocamos um lugar, é jogado água benta, é abençoado, depois são queimados esses pedidos, mas um lugar reservado, porque nós levamos a sério o seu pedido, a sua intenção, nós queremos colocar mais uma vez o seu clamor, o seu impossível, nesta hora, neste momento de graça, nesta hora da misericórdia. e com toda fé no nosso coração, com toda certeza, nós iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas se vrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e 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 do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Faustina, São João Paulo II, por intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrasseis do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Quero convidar vocês a se sentarem por um instante. Eu tenho um testemunho que eu gostaria de ler para vocês. Esse testemunho chegou da cidade de Jaguapitã, exatamente no Paraná. A Guiomar Batista enviou sua carta dizendo Dani, venho agradecer duas graças recebidas pelo texto da Divina Misericórdia, da minha amiga Guaciele, que estava com câncer nas cordas vocais. Ela fez a cirurgia e nem precisou fazer a quimioterapia. Ela só fez a fono e está curada, graças a Deus. E outra graça é do meu filho, que se encontrava desempregado há quase um ano. Rezando o texto da misericórdia, às três horas da manhã e às três horas da tarde, eu recebia a graça e ele já está empregado. Ela termina dizendo, no mais, eu só agradeço. Assinado Guiomar. Graças a Deus. O Senhor fez muito na vida dela. Louvado seja Deus. Nós podemos testemunhar o quanto Deus tem feito na nossa vida. Com alegria que nós apresentamos assim então. Com alegria, com este testemunho, nosso coração se firma ainda mais na confiança no Senhor. Nós já vamos encerrando este momento. Desejando um Feliz Natal, Padre. Vamos ficar em pé, você que está aqui no santuário. Isso, vocês estão aqui também. Naquele abraço do irmão que está ao lado. E desejando um Feliz Natal a você que está em casa. Você que também reza o texto conosco. Deus abençoe você. Um Feliz Natal. Que verdadeiramente, como nós falamos aqui, a família de Nazaré possa estar olhando por você neste tempo. E o Cristo Jesus nascer verdadeiramente na nossa vida, no nosso coração. É isso mesmo. Eu desejo que você tenha um Natal muito feliz. Lembrando que Natal feliz é Natal com Cristo. Faça um momento de oração com a sua família. Reúne. Vá à Santa Missa. Juntos nós em oração. Aí sim somos felizes. Queremos colocar você aqui nesse meio do abraço. Você que está dizendo, ai Dani, eu não tenho família para eu ir comemorar o Natal. Mas está aqui ó. Venha ao nosso meio aqui. Com muita alegria, vamos encerrar. Vamos encerrar proclamando a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Feliz Natal! Viva! 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 Viva!